o rapaziada começa mais um vídeo no canal e mano e pelo que vocês estão vendo hoje o pai tá fantasiado de papai noel tá ligado papai noel madraque né corretora genuíete pode falar que eu acho que gostoso mas antes disso eu deixo toda hora na minha boca se você não fosse com o canal se inscreve que você vai aprender e deixa que ela clara para nós faltava só que para nós aí eu vou tá fazendo aquele bike vlog hoje é natalzão então você tem que um braço então vou parar de oração então vem acompanhando se vai que vou que eu já não aguento mais mano tô suando que estranho vó então para de oração e vem acompanhando o vídeo então troca tá chegando pelo norte nossa pandemia tá regaçando papai não tá tirando aí sabe que o pai tá vagando então troca hoje não vai tá lombrando que ó isso aqui vai ficar para trás isso aqui vai ficar para trás esse trem que é bom já é de esquiza esse que corre demais mano e o barulhão é igual já é de esquiza porra mano então vamos tá lombrando aí as motorizadas tá solcando ó que porra que susto é uma barulhão nesse acabamento daí até mais todo para trás aqui ó o barulhão é igual elas com its accidentes Vamos lá, tropa! Nossa, meu pneu! Compulação, viado! Desgrava-te, gente! Desgrava-te, gente! Desgrava-te, gente! Desgrava-te! Desgrava-te, gente! Tchau, tchau. 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 Tchau.